Em um país de mentirosos, um cara vem se destacando com suas histórias e suas falas questionáveis Um homem que tenta ser de tudo Filósofo O mundo inteiro dos negócios que estão de olho nesse grande negócio da exploração Eles estão esperando muito que isso dê muito certo Para eles começarem a transformar tudo num aplicativo Apresentador de podcast Medo atrapalha? De medo de quê? Tem medo de mim, irmão? Não Nossa, não Porque eu sei que eu sou uma figura agressiva Galo, é minha obrigação saber dialogar com gente que nem você, velho Certo Se eu não estou dialogando com gente que nem você, eu estou falando para quem? Certo Mas não rola medo, não existe o medo Porque eu tenho medo de você Medo de quê, velho? Medo Mas de quê? Me explica isso Medo, irmão Medo Mas do quê, mano? Da estética Marginal Ação direta é o quê, além de uma faísca? São direto uma faísca Você faz a faísca Se você fizer a faísca no lugar certo Talvez você tenha Revolução Talvez não Você está ligado? E nesse final de semana um grupo criminoso mesmo Esse grupo colocou alguns pneus em volta da estátua do Borba Gato Que representam os bandeirantes O grupo Revolução Periférica assumiu a autoria do protesto O empresário vai doar o valor necessário para a restauração da estátua de Borba Gato E ser cantor do Racionais Ué Mas ser cantor do Racionais e ser simpatizante de Marginal não é a mesma coisa? Claro que não Não diga isso O Mano Brown vai vir atrás da gente Meu Deus, não Paulo Galo Um peso morto para o nosso país que não ajuda em nada Ficou conhecido depois de tacar fogo na estátua do Borba Gato na Grande São Paulo Onde muitos consideraram um ato bárbaro de vandalismo E por incrível que pareça Depois de cometer esse ato O cara virou um marte E agora está com milhares de seguidores Colocou um entregador com um adesivo na... 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 na greve E gritando Brasil acima de todos, Deus acima de tudo E nós que revoltou com isso Esse cara sumiu do nada Entendeu? Então nós estávamos vivendo essa parada Vários entregadores odiando eu, odiando nós E a esquerda, mano Então precisava de um plano, mano Para acessar as pessoas Onde que as pessoas bebem informação, mano? Agora... agora eu estou da hora Eu estou aqui, mano Onde as pessoas bebem informação As pessoas bebem... Então eu entendia que as pessoas bebem informação No Datena, no Baque Na Globo, no Fantástico Nós pensamos Como é que faz para chegar lá? Como é que nós chegamos lá? Tragédia É, como é que nós chegamos lá? Os caras gostam do quê? Dizendo isso, então demorou Nós vamos chegar lá da forma certa E aí, mano O porquê é revolucionário Entrega minha comida, por quê? E o que a periferia fez naquele dia Foi por quê Que esses malucos queimam a estátua, parça? Eu cheguei na cadeia Quem é esse mano? É, tipo... Por quê? Caralho, que brisa Os caras queimam a estátua Por quê? Por quê, parça? O porquê é revolucionário, parça? Sim, amigos Essa é a porra do país Que eu e você Que só queremos criar nossos filhos Longe de toda criminalidade Vivemos Um cara que quer ser de tudo E aí, mano Eu coloquei na minha cabeça De que eu precisava Ser respeitado a todo custo Que ninguém ia quebrar O meu braço na frente Do meu filho Da minha filha Que ninguém ia deixar De servir carne pra mim Que eu ia fazer Me fazer ser respeitado Na caminhada, né? E aí Eu começo a procurar Referências de respeito E na minha quebrada aqui Os caras que é respeitado É os caras do crime Eu começo a meio que ficar perto Pra tentar emular os caras Pra tentar parecer com os caras Os caras têm a atenção Das minas que eu quero Os caras têm o respeito Da comunidade Que é o respeito que eu quero Os caras se vestem Do jeito que eu quero me vestir A única coisa que falha, mano É quando a polícia chega Polícia chega Dá tapa na cara dos caras Os caras abaixam a cabeça Enquadram os caras Vão embora Faz a mesma coisa Que eu fiz com meu pai E eu precisava Do respeito desses caras também Precisava que esses caras Me respeitassem também E aí eu escuto o rap Aí no rap Na rádio O cara ele xinga a polícia Ele fala o nome dele E fala o bairro onde ele mora E os caras do crime Na minha quebrada Escutam os caras pra caralho Cantam as músicas Do começo ao fim Então pra mim Esses caras da rádio Eram os bandidos da rádio Eram os caras mais bandidos Do mundo Eram esses caras aí E aí eu fui atrás Na escola De perguntar E aí encontrei o neto Aí o neto me explicou E tal Ainda tirou um barato de mim Porque ele perguntou Tupac Eu não sabia quem era o Tupac E aí ele me apresentou A música do Duguê E o Duguê A qualidade lírica do Duguê Era muito próxima Do bagulho do Brau Ali Você tá ligado Porque o Duguê Escrevia Era tão bom Quanto o que o Brau Tava escrevendo E aí eu fiquei louco Pra conhecer o Duguê Quando eu conheci o Duguê Eu cheguei no Duguê E perguntei Eu falei Ô mano Como é que eu faço Pra escrever um rap Igual o seu E o Duguê Ele falou Ah não é fácil Mano escrever um rap Igual o meu Tem que ler E tu fez o rap Porque até hoje A gente não ouveu Esse revolucionário Disse em uma entrevista Que roubava pedidos No aplicativo Acima de 500 reais Porque achava um desaforo Entregar um pedido Que custava mais Que uma compra do mês Em sua casa Ou seja Tá insatisfeito Com a sua situação Vai roubar Pensa esse ser Um ativista político De rua Segundo suas palavras Que não duvide nada Se daqui a algum tempo Entrar na política tradicional E virar presidente Ó irmão Veja bem Se eu for considerado Comunista Eu vou ser considerado Comunista Pelos meus camaradas Porque eu mesmo Falar que eu sou comunista Eu não posso Por quê? Porque o comunismo É uma coisa complexa Irmão Comunismo é uma ciência Política Entendeu? Se você pegar o livro Do Marx Lá o volume 1 3 e 2 E 3 Do Capital Se você pegar os livros Que o Lenin escreveu É complexo Não dá pra você Simplesmente falar assim Sou comunista Entendeu? Pra mim não Pra mim não é assim Que funciona Entendeu? Eu tenho muito respeito E muita diversão Acho que Acho que é a alternativa Alternativa não Acho que é o sistema Que pode superar o capitalismo Caralho O que esse cara tá falando? Irmão Esse maluco Nem sabe o que é comunismo Quando o marxismo Comunismo Fala de tomar Os meios de produção E trazer pra mão Dos trabalhadores Por exemplo O Che Guevara Foi ministro da economia Em Cuba Certo? O que o Che Guevara fazia? Ele de manhã Ele era ministro da economia E a noite ele ensacava milho Na fábrica Botava a mão na obra Botava a mão na obra Aí o pessoal perguntou Mamão Você é ministro da economia Você não precisa disso Você não precisa disso Ele falou Não, 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 não Se a gente é comunista verdadeiro Marxista verdadeiro A gente tem que provar Que a força de trabalho É o conjunto da força intelectual Mais a força braçal Não existe diferença Do ministro da economia Pro operário Que ensaca milho Na fábrica Certo? Não existe essa diferença A caminhada é Você tá me perguntando assim Como que seria lá Nesse sistema? Todo mundo faria tudo Em Cuba Teve uma época Que os médicos Tinha o dia do lixeiro Pra todo mundo Então tinha o dia Na semana Em que o médico Iria ser lixeiro Tinha o dia na semana Que o engenheiro Ia ser o lixeiro Então é serviço voluntário O serviço que fica mais difícil Que ninguém quer fazer A gente coloca no serviço voluntário Aí você fala assim Mas eu tenho minha liberdade Eu não quero fazer serviço voluntário Aí você tá fudendo o coletivo inteiro Olha Eu até poderia concordar com o galo agora Mas aí seriam dois falando merda Vocês tão entendendo o que esse cara tá dizendo? Ele não quer lutar pra conquistar as coisas dele não Ele quer que você divida o pouco que é seu O galo de briga Vem sendo muito criticado Por conservadores Que repudiam suas atitudes Você recentemente Deve ter visto Essa prostada de vaca Aqui neste canal É o cara do laxo Mano Você pega seu laxo Porque eu pego meu laxo com sal Você tá ficando louco com sal Pega seu laxo Porque se não Aqui é Burkina Faço É o que? É Burkina Faço Olha aqui nas bolotas do Zé do Pai Burkina Faço Eu achei um cara extremamente impurioso Um espécime impurioso Porque o cérebro dele foi completamente Destruído pela ideologia assassina Que levou ao morticínio Na Rússia estalinista Na China maoísta Na Venezuela De Chaves e Maduro Na Cuba De Che Guevara e de Fidel Castro E é notável você perceber isso Na cabeça do sujeito Eu fiquei curioso Não é que este cara Não, isso aí é Paulo Galo Paulo o quê? Paulo Galo Foi o cara que queimou A estátua de Borba Gato Aqui em São Paulo Ah E esta beleza está solta Está solta E espalhando a sua teoria comunista Por aí Agora vejam só Como ele está Em outros trinques Vejam só aqui Com o queixão cevado De muito Big Mac Burger King Capitalista malvadão A camiseta A camiseta é da Emporio Armani Porque você tem que fazer A luta de classes Na estica Né Com um capitalista Que provavelmente Usa uma mão de obra escrava Na Ásia E você tem que usar Aqui o bonezinho Do MST Porque movimentos sociais Também precisam utilizar O capitalismo malvadão Para vender os seus bonés Os seus chaveiros As suas camisetinhas Então ele está aqui Na estica Para dizer o que? Que a solução Para o país É matar Matar A burguesia Matar Aquele cara Que se Tirou da goela De impostos Para conseguir montar Uma empresinha De qualquer coisa Então vejam só Como é que o cérebro Desse camarada O cérebro desse camarada Foi deteriorado Preste atenção A burguesia está vendo A luta de classes Acontecer E ela sabe que Por exemplo Para mim resolver O problema da luta de classes Era só nós chegarmos Um ponto de revolução Que eu pudesse Um burguês Aqui eles cortaram a frase Tiraram a palavra Matar Porque senão Podia dar algum problema No TikTok Ele diz o seguinte Preste atenção novamente Era só nós chegarmos Um ponto de revolução Que eu pudesse Um burguês Era só nós chegarmos Um ponto de revolução Que eu pudesse Matar um burguês Tá ligado? Eu não preciso Do burguês Para nada Nada Essa camisa aqui Esses Big Mac Aqui no seu questão Gordo Como é que é O bagulho É o burguês Danada Eu não preciso Dele para nada Entendeu? Então a solução É bota no paredão E manda embora Bota no paredão E manda embora Ok mano? E o cara está na rua Solto Ele espalha isso daqui E os caras Ah mano É isso aí mano É isso aí Muito louco O igão O igão Mítico Ali Mas eu estou louco Entendeu? Então a solução É bota no paredão E manda embora E manda embora Entendeu? Não precisa Você para nada Você é um parasita Agora o burguês Não pode matar o trabalhador Só quem ir para a privada dele Quem é que pilota a moto dele Quem é que pilota o carro dele Quem é que pilota o carro dele Quem é que pilota isso dele Quem é que faz a comida dele Então já que ele não pode matar Nessa luta de classes O burguês Não pode matar o trabalhador Para resolver o problema dele O que ele vai fazer? Ele vai te transformar nele Então ele vai dizer Lodi Ser trabalhador não é legal Ser esse barato do povo Não é legal Legal é ser eu Entendeu? Então luta para ser eu Aí você vai passar a sua vida inteira Lutando para ser ele Entendeu? E o que você vai fazer nesse caminho Porque não é sobre o fim É sobre o caminho Nesse caminho de querer ser o burguês De querer ser o rico De querer ser o empreendedor Você vai limpar a privada Ah mano Os caras estão mandando nós trabalhar Ah mano Limpar as privadas Entregar uns lax Irmão Você vai fazer comida de burguês Para caramba De playboy para caramba Ah mano Isso aí não pode acontecer O negócio é matar É revoltante cara É realmente revoltante Está aqui ó Nutridão Cebozão Cheio dos Burger King Emporio Armani O cacete E local Ele a todo momento Todo momento do discurso dele Ele criminaliza inocentes O cara que começou a estudar pra caramba Ralou pra caramba Vendia doces no farol E agora tem uma empresa Que tem cinco Trabalhadores lá Para distribuir doces em Fortaleza Ele criminaliza esse cara E inocenta Bandidos Pichadores Gente com intenção assassina Vou colocar você na parede E passar mano Ele disse No dia 30 de dezembro No X Antigo Twitter Que Portava entregas Quando o valor da compra Passava de 500 reais O cara Ele admitiu crimes Em rede social Sim Abre aspas Gordon Naquele dia eu caí de moto E fui me curar com a minha família Lembro de morder o filé mignon Escreve tudo errado Normal E pensar Nem força pra mastigar Eles faz Ou seja Ele tá falando Das pessoas que comem o filé mignon E ele voltou ao assunto No dia 31 Acordei pensativo E de fato eu cometi um erro O certo seria E ele escreveu direito Filé mignon A cidade de São Paulo É a cidade mais pujante Do comércio no Brasil Embora o Rio de Janeiro Tenha um setor de serviço Também pujante De turismo Que é o maior do Brasil Mas São Paulo Tem o maior setor de serviço Sobretudo de deliveries Isso significa que São Paulo também tem A maior frota De motoboys Mototaxistas Ou entregadores Por aplicativos Do Brasil E o entregador de aplicativo Eu tenho experiência Nesse assunto Porque eu já fui dono De um restaurante Aqui no Rio de Janeiro E na época Nós tínhamos ali Por volta de 12 13 motoboys Entregando Era uma briga Entre eles Pra ver quem fazia O maior número de entregas No final das contas Veja Isso é uma realidade Do Rio de Janeiro Zona Norte Num bairro de classe média Baixa Perigoso Com uma demanda De entrega Um pouco abaixo Do padrão Pros bairros Muito comerciais Os motoboys Fechavam o mês Aqui Limpo Com manutenção de moto Combustível Com toda essa situação Fechavam o mês Às vezes com 5 mil 4 mil reais 5 mil reais Pode ser um salário baixo Pra você Mas a realidade De quem vive Na comunidade É um baita De um recurso E veja Trabalhando meio período Que era de 8 De 6 da noite Até meia noite Só isso São Paulo A gente tá falando Do maior mercado De delivery do Brasil Se esse vagabundo Não tem condições De comprar um filé mignon Com o dinheiro Que ele ganha Ele é o pior pai O pior marido do mundo Irresponsável Mão de vaca Vagabundo Eu vou fazer uma análise Sobre ele Porque se ele não tem condições De ser motoboy Na maior capital do Brasil No maior mercado Um motoboy Em São Paulo Meu irmão Esses caras ganham De 7 Até 10k Entendeu Organizadinho Fazendo o trabalho direitinho Ganha Porque tem mercado E tem concorrência E tem trabalho Pra isso Se esse vagabundo Ele come o lanche Dos outros Alegando que não tem Condições de comprar Ele é o pior responsável E é óbvio Ele tá falando isso aí Marco Antônio Flávio Gordon E Adrilo de Jorge Sobretudo nossa audiência Maravilhosa e qualificada Ele tá falando Porque tem um público Pra ouvir Ele tá falando Pra plateia E veja Não é público De comunidade não Porque morador de favela Não é vagabundo Morador de favela Não é ladrão Morador de favela É homem honesto Mulher honesta Que leva o ponto de cada dia Pra dentro da sua própria casa Que se esforça Que tem duas jornadas de trabalho Pra correr atrás do seu E alimentar sua família Essa é a vida De um favelado De um morador de favela Isso aí não representa Morador de favela não Isso aí representa Uma classe vagabunda Que gosta de tirar Dos outros Pra sustentar os seus E ainda se orgulhar disso Por que se orgulha? Porque existe uma plateia Que tá aqui fora A minoria Aqui fora Que vai aplaudir Um tipo de atitude Criminosa como essa Um cara que conseguiu A proeza de deixar A esquerda e a direita Com raiva Um falso profeta Mas ainda assim A cada dia Vem ganhando mais espaço Na mídia E podcast repetitivos Vocês são todos iguais? Se inscreva no canal Triburbana E diga abaixo Nos comentários O que você acha Do Paulo Galo E as suas ideias Até a próxima Pode reparar O Lula tá ficando gaga E dificilmente Vai se candidatar Em 2026 Os seus substitutos São todos sem carisma Não se surpreenda Se transformarem Esse cara No novo Lula E ele chegar A presidência Escuta só Irmão Agora meu papo É pra você Pobre e preto Como eu Não vai na onda Desses caras não Isso aí Não é exemplo Pra ninguém Exemplos São seus pais E somente Trabalhando e estudando Que se consegue Atingir nossos objetivos Não é queimando Estátuas E querendo que os mais ricos Fiquem pobres não Esse cara É um bunda mole Que não some nada Pro nosso país E se ficar puto E quiser tirar satisfação Tá aí meu e-mail Pra você escrever As suas merdas